O Palanjo Geral dessa terça-feira começa com um alerta sobre um assunto delicado, importante e que precisa ser discutido. Inclusive, sempre teve muito tabu, muita resistência, historicamente falando. Os estudiosos entenderam que o jornalismo não tinha que tocar nesse assunto. Durante um tempo era um tabu muito grande, mas precisa ser discutido. Nós estamos falando do suicídio. Quase 40 brasileiros tiram a própria vida por dia. Isso é gravíssimo. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o suicídio interrompe mais vidas que homicídios. Olha que coisa incrível. E olha que temos um número de homicídios tão grande nesse país, né? O suicídio interrompe vidas mais que o homicídio, mais que o câncer de mama, mais que a malária. O mês de setembro é marcado pela cor amarela, como conscientização e prevenção a esse chamado mal do século. Você vai conhecer a história de uma pessoa que luta minuto a minuto para continuar viva. A reportagem está aqui. Pode balançar. A cada 24 horas, o suicídio tira a vida de 38 brasileiros. O dado é impactante, mas o assunto não pode ser um tabu. A média alarmante foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde na última pesquisa, feita em 2019. Tamires luta diariamente para se manter fora dessa estatística. O relato é emocionante. Tem tanta gente doente. Tanta gente doente, você não faz ideia. Tem gente que você olha assim, ó, e jamais você vai imaginar que está doente. E que sorri para você, a gente veste máscaras o tempo inteiro. A moça enfrentou a depressão pela primeira vez em 2018. O depoimento da gerente de loja mostra como é ter que batalhar, minuto a minuto, para continuar viva. É constante uma batalha com a gente mesmo. Não tem nada o que as pessoas façam ou falem para a gente, para dar sentido. Porque, é o que eu te falei, é uma falta da gente mesma. Eu sinto saudade da Tamires, sabe? E é o tempo todo querendo matar essa que está aqui agora. Eu sei que assim, não é discutido, é quase proibido falar sobre o suicídio. Mas está acima dos homicídios o número de pessoas que se vão por causa da doença, da depressão, da bipolaridade. No caso da Tamires, a depressão aconteceu em duas fases. No primeiro momento, em 2018, o sintoma mais frequente era a insônia, que tornava os dias exaustivos. Ela passou pelo tratamento psiquiátrico e se recuperou. Mas há três meses, precisou recomeçar o enfrentamento à doença. De três meses para cá, quatro, eu tive uma recaída. E aí, essa recaída foi muito triste para mim, porque eu achei que eu tinha deixado isso lá para trás, sabe? E aí, eu comecei tendo os mesmos sintomas. A insônia, quando eu tive a insônia, quando eu tive uma noite que eu dormi de dez às duas, acordei duas horas, e o resto do dia eu não consegui dormir, eu fiquei, assim, muito em alerta. Procurei vários médicos para fazer exame, questão hormonal, porque eu não queria acreditar que eu estava voltando para esse quadro. E estava tudo ok. Então, eu decidi procurar meu psiquiatra novamente. E aí, eu voltei a fazer o tratamento, né? E dessa vez foi um pouco mais fácil, porque lá em 2018, até encontrar o remédio específico que fazia efeito em mim, foi muito doloroso. Eu tomei mais de dez remédios. E não são, assim, são muitos efeitos colaterais. Então, é muito fácil a pessoa desistir do tratamento. Este local que nós estamos e que se assemelha a um parque, é onde a Tamires escolheu para se conectar com ela mesmo. Durante a nossa conversa, a entrevistada usou o termo Assim como essas águas passam, o meu sofrimento também vai passar. É um fio de esperança que ela encontrou para se agarrar. Iniciativas de apoio são fundamentais, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, desde 2013, a campanha Internacional do Setembro Amarelo, com foco na prevenção ao suicídio, faz parte do calendário nacional. Buscar ajuda de profissionais e de instituições especializadas. Então, o profissional a se buscar é a psicologia, a psiquiatria e buscar as instituições. Nós temos os modelos de RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, que a gente tem o trabalho com os CAPS, que trabalha com esse processo preventivo do adoecer. E a gente tem também a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Que as pessoas que estão tendo essas dificuldades, que estão tendo esses pensamentos recorrentes de suicídio, de diminuição do sentido da vida, pode estar ligando, que é um serviço sigiloso e a pessoa pode colocar todas as suas dificuldades ali, que ela vai ser escutada e acolhida. Segundo a OMS, a cada 365 dias, o suicídio ceifa mais vidas que homicídios, HIV, câncer de mama, malária e guerras. Anualmente, são registrados mais de 700 mil suicídios no mundo. O estudo cita também casos subnotificados, que podem fazer o número saltar para um milhão. Só no Brasil, são 14 mil registros por ano. Como explica este psiquiatra, uma preocupação dos especialistas é o preconceito de famílias que passam por episódios de auto-extermínio e optam por ocultar a situação. O preconceito tem ceifado muitas vidas. Porque se as pessoas não tivessem preconceito, se elas soubessem como pedir ajuda, como externar o nível do sofrimento que elas atravessam, provavelmente elas teriam alguém próximo para resgatá-las, para mostrar que nada como um dia está atrás do outro para a gente superar as dificuldades de vida. É uma distorção cognitiva. A pessoa pensa que não tem solução e a vida é cheia de surpresas. Tudo tem solução e se a pessoa tiver bem, tiver apoio, a tendência é ela perceber que não é o caminho. Ainda conforme o médico, que atua há mais de 20 anos na área, as tentativas de tirar a própria vida são mais comuns entre as mulheres. Os homens, no entanto, são mais letais quando tentam auto-extermínio. A tentativa de suicídio é mais frequente nas mulheres. Mulheres não costumam ter êxito, tentam mais vezes. Homens geralmente buscam meios mais contundentes e efetivos e costumam ter mais sucesso quando decidem desistir de viver. É um adoecimento muito grande que a pessoa fica desesperançosa e tem uma distorção cognitiva que não consegue entender que tem luz no final do túnel. Lembre-se que só o amor constrói e sempre vai ter alguém que te ama e que talvez você não esteja conseguindo enxergar. Estamos aqui para ajudá-lo. A vida é bela, tem que saber viver. Hoje eu tenho uma rede de apoio muito, muito sim, centrada, muito unida. Eles estão como um comboio atrás de mim para me mostrar o tempo todo que eu sou amada, que vale a pena viver, que vai passar. Eu acredito muito em propósito, então eu fico vendo a água aqui passando. Ela nunca mais vai ser a mesma. Eu acredito que eu nunca mais vou ser a mesma, assim, de questão de força, sabe? Eu acho que essa doença fortalece a gente, deixa a gente mais sensível para as coisas, para as pessoas, para os julgamentos. A gente passa a não fazer essas coisas assim mais, sabe? Pelo menos a gente tenta não fazer mais. E aí eu vendo essas águas, eu vejo, vem aquele pensamento, não, como essas águas vão, estão passando, isso tudo vai passar. E como eu venci a primeira vez, eu vou vencer essa também. Como não se emocionar com a história da Tamires, a serenidade dela, ao falar do próprio sofrimento, porque nós, como seres humanos, a gente cria uma casca, uma espécie de proteção para não tocar em algumas mazelas da nossa vida. Até quando a gente tem uma machucada externa, a gente costuma omitir, esconder. Quando a gente tem um defeito de formação, que ele está aparentemente exposto esteticamente, a gente costuma camuflar. Isso de forma exterior. Agora, quanto mais com questões interiores, que envolvem traumas, envolvem decepções e outras coisas mais que a gente passa como ser humano. E hoje, além de tudo isso, tem uma questão absurda que vem acontecendo, essa questão de a gente se enveredar por um caminho de tecnologia, de estar sempre informado, de estar sempre dando informação, estar sempre mostrando que está bem. Esse mundo de rede social, que você tem que postar coisas sorrindo. Às vezes, você não está bem, cara. Tem dia que eu venho fazer o Balanço Geral aqui, que é muito legal. Mas aí você tem que superar essa angústia que está interna, sabe? Para mostrar alguma coisa. E quando a gente ouve especialistas falando, a própria Tamiris tendo uma coragem assim, é surpreendente de colocar a própria experiência a serviço do outro e da nossa população. Porque não é fácil para a produção produzir uma pauta dessa aqui. A gente precisa passar em cima de um monte de preconceito, de um monte de coisa que o próprio jornalismo instituiu na nossa formação, no sentido de não tocar nessas coisas, porque é uma coisa tão abrupta que parece que ela instiga a pessoa a fazer o mal. E a gente fica nesse limbo aqui, no fio da navalha. Vamos tocar no assunto ou vamos deixar de tocar no assunto? O auto-extermínio é uma realidade entre nós. É difícil fazer a pauta. Vocês são de parabéns por essa coragem. E o setembro amarelo, ele chega com esse condão, para a gente poder tocar nessas coisas. Eu estou gastando um tempo maior nisso aqui, equipe, porque a nossa produção está de parabéns de propor a pauta. O Ivan, o tato do repórter, o tato do repórter, porque ali não se trata de uma personagem pura e simplesmente para contar um caso. Ele está diante de uma pessoa real, de carne e osso, com sentimentos, com tormentos, e que está falando da própria vida. Ela não está falando de terceiros, está falando de si mesma. Olha a emoção dela. Olha a dor que ela transmite ali em cada palavra. Olha a mansidão dessa moça. E a vontade dela de querer viver, olhando para o rio, vendo novas perspectivas. Foi Herácto de Éfeso que disse isso, né, Felipe? A respeito da água, que não é a mesma. O homem, quando entra na água, ele nunca vai ser o mesmo. Nem a água é a mesma, nem ele mesmo. Dias melhores para você, viu, Tamires? Não a conheço pessoalmente, mas receba aí meu cheiro, meu abraço, meu carinho, em nome da nossa equipe. Beijo no coração do Ivan também, pela acessibilidade, né, em tratar esse assunto aqui. Parabéns à nossa produção e parabéns também à edição, toda a equipe, por tocar nesse assunto. Não é só no setembro amarelo, não, a gente precisa tocar nisso. Ontem mesmo eu conversava com um amigo e ele contou de um conhecido nosso aqui, que pulou daquela ponte lá, que vem lá da 381. Aquele viaduto. Viaduto, esqueci o nome dele. Viaduto gigante. Se for a própria vida. E eu não estou falando de algo desconhecido não, tá? Eu tenho amigos próximos, que tiraram a própria vida. Pessoas próximas. Isso me dói muito. Me dói porque às vezes a pessoa está do lado da gente e a gente não consegue ajudar. Aliás, nós, seres humanos, a gente gosta de destruir o outro, né? É possuir o que o outro tem, é invejar o que o outro tem e a rede social está aí para plantar isso. Todo mundo sorrindo. Beijo no coração da Tamires mais uma vez. Obrigado, equipe. Desculpa aí o desabafo. Essas coisas mexem com a gente, né?